Respira É tudo que você precisa fazer neste momento Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo Mas tudo que você precisa fazer é respirar Respira Respira Eu vou atar essa ferida, não posso te perder Pois foi a ordem do general E ele conta com você A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar Eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingido que soldado bom não és Eu sei o teu valor, sei o que enfrentou Eu vou ajudar a firmar teus pés Vamos logo para o acampamento A guerra está longe de terminar Silêncio, não digas nada Só faça respirar Uh, 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 respira Uh, 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 respira Respira É tudo que você precisa fazer neste momento Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo Mas tudo que você precisa fazer é respirar Respirar Eu vou atar essa ferida Não posso te perder Pois foi ordem do general E ele conta com você A gente dá um jeito, mas aqui Você não vai ficar Eu não tenho nojo de você Não é porque foi atingido que soldado bom não és Eu sei o teu valor Sei o que enfrentou Eu vou te ajudar a firmar os pés Vamos logo para o acampamento A guerra está longe de terminar Silêncio, não digas nada Só faça respirar Se não der pra cantar, não canta Se não der pra orar, não ora Se não der pra andar, se arrasta Só não deixe de respirar O exército precisa de você Eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa Respirar Respirar Uh, respira 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 Amém